Olá, boa noite. Você já está no Consumidor em Pauta. E eu quero, em primeiro lugar, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês, nossos telespectadores queridos, que todos os dias estão aqui conosco participando do Consumidor em Pauta. Isso é extremamente importante, porque esse é um programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do Radar. Ou seja, termina o Radar, a música, vocês ouvem a boa música que o Radar apresenta e depois vocês entram aqui conosco e ficam esclarecendo as dúvidas que vocês tenham a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família e direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Então, vocês podem perguntar. Não fique com dúvida. Não fique com nenhuma dúvida. Pergunte. Os nossos endereços para perguntas de vocês, que os nossos advogados respondem, são, vocês podem perguntar através do telefone, que é o 3230 1530, através do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br, que a gente sempre vai ter alguém aqui para responder. As perguntas chegam em grande número, às vezes as pessoas reclamam um pouco que a gente demora para responder e às vezes até perguntam de novo. Podem perguntar, não tem problema nenhum. É que são tantas as perguntas que a gente acaba deixando para o próximo programa. Mas, esperem que vocês vão ser sempre atendidos. Tá bom? Hoje, quando eu cheguei aqui, a produtora do programa, Silvia Ginelli, perguntou para mim, hoje é a família, de dar uma família todos os dias, porque é um programa familiar, mas hoje é direito de família que nós vamos tratar e era isso que ela queria saber e é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Vamos tratar hoje dessa área importantíssima do direito, que é direito de família. E comigo está a doutora Solange Guinteiros, que é uma especialista nessa área. Boa noite, doutora Solange. Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo bem. Agradeço o convite mais uma vez. Eu quero agradecer, quem tem que agradecer aqui hoje sou eu, que a doutora Solange me trouxe esse vinho aqui. Ela me trouxe como presente de aniversário. Diz ela que é um mês atrasado. Não tem um mês atrasado. É qualquer dia a dia para ganhar vinho. E ela me deixa feliz com a lembrança por ter trazido esse vinho maravilhoso, um vinho argentino, que eu vou ser obrigado a tomar junto com a Ana, né? O que é que eu vou fazer? Minha companheira, minha amiga. Doutora Solange, muito obrigado pela lembrança. Merecido, desculpa, demora, mas merecido. Não, não tem demora. E esse vinho tem que tomar junto com a Ana. É para tomar com a Ana, eu vou tomar com a Ana. Então, Estado do Transolange, vamos lá, porque temos várias perguntas que chegaram aqui para nós e nós vamos começar fazendo imediatamente. A primeira é da Suelen, aqui de Porto Alegre. Suelen. Há sete anos, meu marido e eu resolvemos ter um bebê e nos submetemos à inseminação artificial, utilizando o esperma próprio. Agora estamos em dúvida quanto ao esperma utilizado, já que o nosso filho não tem semelhança alguma com o meu marido e sua família. Existe possibilidade de verificar se foi utilizado o esperma certo? Ah, existe sim. Existe um exame, que é chamado DNA, para verificar as condições, se o esperma utilizado é ou não do marido. Sim. Mas a criança tem sete anos, né? Se porventura, eu gostaria de colocar, se porventura não for constatado ou houver algum equívoco, erro, erro, pode acontecer, sabemos disso, né? Não esqueço que ele é um filho há sete anos, então a gente chama de afetivo, né? Já existe a relação entre os pais, só isso que eu gostaria de... E claro, né, se ocorreu o erro, através do exame de DNA realizado, eles terão uma ação judicial contra... É uma clínica, né? Deve ser uma clínica. É, deve ser uma clínica pelo erro cometido. Não tem uma ação indenizatória, inclusive. Mas quem menos pode sofrer nisso, ou quem não deve sofrer, é a criança. Criança não deve sofrer. A criança tem que ser tratada como é tratada até hoje. É, o vínculo está muito intenso, são sete anos. É, sete anos, os meus livros. É, sete anos, o vínculo é muito intenso. A gente começa a amar um filho no primeiro dia, desde que a mulher estiver grávida. Sim, sim. Nasce, a gente já começa. É, então, sete anos é uma coisa muito importante. A dona Marília mora na cidade de Canoas. Marília. Ela teve um relacionamento que durou três anos com um homem casado. Tivemos um filho registrado apenas no meu nome. Agora, para ter direito a pedir pensão alimentícia, solicitei que ele faça exame de DNA. Mas ele está se negando e ela quer saber o que ela pode fazer. Ó, exame de DNA é importante. O que ela pode fazer? Ela pode buscar o auxílio jurídico, seja por advogado, defensoria pública, assistência judiciária, e postular uma ação de investigação de paternidade acumulada com os alimentos. E como a gente já disse aqui numa outra oportunidade, os alimentos são devidos desde a citação. E aí obriga. Por mais que se negue a realizar o exame, é uma presunção juristante. Ou seja, se ele não se submeter ao exame, um juiz decreta a paternidade. Isso é importantíssimo. Não pode se negar o suposto pai a realizar o exame. E aí, se acontecer isso, o juiz decreta a paternidade. A negativa vale como uma confissão. Sim, a negativa vale como uma confissão. Isso já superado. Díssimo. Ah, então. Que coisa. A pessoa quando se nega muito é porque tem crime em cartório. Está certo. Já que nós estamos falando em DNA, doutora Guinness Solange, eu vou fazer uma pergunta que... Que um telespectador esteve aqui na TVE hoje à tarde para fazer... E a pergunta ficou aqui. É exatamente sobre o DNA. Vamos lá. Eu quero agradecer muito a presença desse amigo que mora em São Leopoldo. Ele disse que tem uma filha de 12 anos. Sua ex-mulher confessou que a menina não é filha dele. Ele requisitou junto ao juizado um exame de DNA, pois acha que a mulher está mentindo. Ele acha, e tem quase certeza, que a menina é filha dele, filha legítima dele. O juiz negou o exame gratuito. Ele queria fazer um exame de DNA via assistência judiciária gratuita. E também negou, proibiu as visitas dele à filha. Ele quer saber o que ele pode fazer, doutora? Olha, pelo questionamento, pelo que foi colocado por esse telespectador no Ação Leopoldo, não se identificando, ele tem dois viés aí. Primeiro, se a ex-mulher disse que a filha não seria legítima, ou seja, não fosse ele o pai, não é dele, como eles dizem, ele já postulou o exame de DNA. Se o juiz indeferiu, pelo que eu entendi, falo em juizado, mas eu entendo que se um juiz ter indeferido a gratuidade da justiça, ele teria condições de fazer o exame de DNA, que não é algo muito caro hoje. Antes era, no período anterior era bem caro esse valor de exame, mas hoje já é mais baratinho. O desenvolvimento aí já, não digo baratinho, mas haverá condições, inclusive. Isso. E aí ele vai constatar se é ou não o filho dele. Mas não pode esquecer que a criança já está há bastante tempo, ou seja, 12 anos. Então aí nós temos uma paternidade sócio-afetiva, que hoje existe, já existe há anos, e hoje está consagrada no direito de família. Então existe uma paternidade sócio-afetiva. Por mais que o exame de DNA dê negativo, ele já tem um vínculo com esse filho. E o outro questionamento, qual seria... Não, é esse. Ele acha que o questionamento é que o juiz proibiu as visitas. É, só não entendo qual seria o motivo. Se está discutindo, se é ou não o pai. Ou seja, eu não sei quem é que entrou aí com a ação, deve ter sido ele que ajuizou a ação. Porque para um juiz simplesmente proibir as visitas tem que ter um motivo. Motivo e até muito forte também. Muito forte. Que inclusive nós temos visitas assistidas. Quando tem um motivo muito forte, que de repente se alega, a outra parte alega alguma coisa muito forte, como exemplo o abuso e etc., o juiz determina uma visita assistida. Então seria bom ele buscar o seu constituinte, seu advogado, seu defensor público, assistência jurídica, para verificar o motivo pelo qual o juiz simplesmente suspendeu as visitas. Ele pode recorrer a essa decisão, inclusive. Se não tiver um motivo, ele pode recorrer para o Tribunal de Justiça. Porque como é uma decisão interlocutória, ou seja, uma decisão que não colocou fim ao processo, ele pode recorrer, sim, da decisão proferida pelo magistrado. E diga uma coisa, doutor Solange, uma curiosidade minha. Ele disse também, que isso aqui me contou a moça que recebeu a pergunta, que ele paga a pensão para essa filha. Se por acaso o DNA provar que ela não é filha dele, a mãe pode exigir que ele continue pagando a pensão? Aí é aquilo que eu referi, né? Se não é pai, ele não tem obrigações. Eu acho muito interessante isso, que os pais, eles têm deveres e obrigações. Então um dever é pagar, prestar alimentos, por quê? Para dar condições, mínimas condições, para o filho ser criado, educado e etc. Então se ele não for o pai, ele até poderá entrar com a ação de exoneação de alimentos, certo? Porque nós temos que ter uma decisão do juiz. Nessa investigação de paternidade, nessa negatória de paternidade, desculpe, que ele deve ter ajuizado, ele já deve ter postulado que se porventura ele não for o pai, que se exonere dos alimentos. Para não dar depois aquilo que a gente também já referiu anteriormente, uma execução de alimentos ou de cumprimento de sentença com prisão civil. Então tem que tomar todas as cautelas. Por isso seria necessário ele buscar quem ajuizou, quem postulou isso em juízo, quem realizou a tutela jurisdicional para verificar o motivo pelo qual essas duas decisões. Uma, indeferir a gratuidade da justiça. E a outra, simplesmente proibir as visitas. Tomara que dê tudo certo, né? E que vocês acabem acertando, que o senhor seja o pai, possa ver a sua filha. Se não for, continue também, porque 12 anos, 12 anos a gente cria um amor que não... É muito tempo. E é muito difícil de determinar, não é, doutora? Muito tempo mesmo. Um telespectador anônimo também, que é aqui de Porto Alegre, ele diz o seguinte, Sou casado oficialmente, mas estou separado de minha mulher faz três anos. Separado de fato, é isso? Hã? Separado de fato, e não dê direito. Separado de fato, ele não diz aquilo, mas estou separado de minha mulher faz três anos. Tá. Agora tem um relacionamento com outra pessoa que está grávida. Minha ex-mulher disse que, como ainda sou casado com ela, não poderei registrar a criança, e ele quer saber se isso é verdade. Eu vou responder que é mentira. Não tem nada a ver uma coisa ou outra. Não tem nada a ver uma coisa ou outra. Não tem nada a ver uma coisa que pode ser casado, divorciado, manter a união estável, porque aí nós temos uma obrigação, né? Se ele entende, com certeza é filha dele ou filho, ela está grávida, né? Pelo que ele referiu ali, ele pode sim reconhecer a paternidade. E está de parabéns por reconhecer a paternidade, porque hoje, quando se tem um relacionamento extra e tal, mas em razão da convivência com a atual companheira, apesar de ele ser casado, ele está separado de fato. O que não poderia ele estar, até poderia, né? Mas assim, através do direito. Então não interessa se ele é casado, se ele é divorciado, se ele tem união estável, ele pode reconhecer sim a paternidade. Mesmo que ele vivesse com a mulher dele e tivesse um relacionamento... Sim, sim, mesmo que vivesse, ao extremo, isso mesmo, né? Até eu ia referir e acabei me colocando em outra situação, mas mesmo se ele fosse casado, mantivesse uma relação extra-conjugal, que às vezes acontece, ele pode sim reconhecer a paternidade. Mas só o homem que faz isso, a mulher é... Isso é uma brincadeira que eu faço com vocês aí. Não, eu li uma pesquisa que não é só o homem que faz, até li um artigo a respeito, as mulheres também, só que o homem tem, ele gosta de trazer ao público. Ah, pois é, a mulher gosta de ficar escondendo. Não sei, isso é verdadeiro, mas foi um artigo que eu li. É, pode ser. O Leonardo mora em Santana, do Livramento. Fizemos uma festa de aniversário de 15 anos para nossa filha. Durante a festa descobrimos que alguns amigos dela levaram drogas, inclusive êxtase. E ofereceram para um jovem que nunca tinha utilizado. Agora os pais do rapaz estão nos ameaçando por ter permitido que tal acontecesse. Ele quer saber o que devemos ou podemos fazer. Isso é mais um caso de polícia também, né? É, na área é criminal, mas a gente vai dar um pitaco, sabe que eu vou dar um pitaco. Ah, por favor. Claro que através do ECA, até anos atrás, quando minha filha foi fazer 15 anos, saiu a lei, que faz tempo que ela fez 15 anos. A preocupação do meu marido até foi essa, né? Bebida alcoólica para os menores, né? Esse é o problema. 15, 16 anos. E aí foi, a gente teve uma certa precaução. A responsabilidade, sim, é dos donos da festa, como é o caso aí dos pais. Mas claro que vai ter que provar de que forma entrou a droga na festa, se eles eram responsáveis ou não. Aí vem a prova, né? Algo assim bem delicado relativamente a isso. Mas eu acredito que não seja a culpa dos pais, mas se eles chegarem a dar andamento nesse procedimento, que é na área penal, eles vão ter que apresentar a sua defesa. Porque o problema não é... Como é que a pessoa vai sabendo entrar, não vai estar... Vou revistar todo mundo na festa de droga, né? É, né? Porque nem pode fazer a revista e tal. É algo que não é, mas é só... Mais é a gente tentar resolver, né? São os amigos que a gente... Pode falar, avisar, né? Responsabilidade, se não foram eles que trouxeram para dentro de casa, a meu ver, eles se eximem da responsabilidade. Mas a meu ver... Tem toda uma prova a ser produzida aí. O senhor Fernando mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que está em processo de divórcio e minha ex-mulher quer se desfazer dos bens adquiridos durante o casamento. Ela exige que a casa onde estou morando seja vendida rapidamente, mas está difícil de fazer o negócio. Ela pode vender a casa sem o meu consentimento? Não, ela não pode vender. Eu coloco, eu digo não, não pode vender. É claro, eu vou... Desde que, é uma condicionante, né? Nossa língua portuguesa. O imóvel esteja no nome do casal. Sim. Se tiver registrado no nome do casal ou se tiver um financiamento no nome do casal, ela não pode vender. Mas pelo divórcio eles são casados e devem ter adquirido. Às vezes, o que acontece, vamos colocar até para deixar mais claro, adquirir o antes do casamento só um dos cônjuges, né? Então, o que ele pode postular? Ele pode comunicar isso ao juiz, através do seu advogado, e dizer que ela está tentando. E aí o juiz pode até, dependendo, né? Através de uma tutela de urgência, simplesmente dizer que não possa ser vendido. Então, assim, se ele estiver no registro de imóveis, aí não precisa postular nada. Só com a assinatura, a anuência dele, a concordância dos dois venderem o imóvel. Um sozinho não pode jamais. Aí nós também temos o outro lado, né? Aqueles bens como um veículo. De repente, eu sou proprietária de um veículo, estou me divorciando e quero vender. Eu vou fazer isso. Porque eu não preciso dar anuência, concordância. Mas o que que fica? Fica os registros de que naquela época eu tinha esse veículo e vai ter que partilhar e aí se compensa na partilha. Porque aí nós estamos falando de partilha. Isso. Mas isso é uma prova de que eu tinha o veículo e no momento de eu me divorciar, a gente pode fazer a compensação. Já fiz muito isso. Então tem que pensar bem nessas coisas aí. Divórcio não é só se separar da mulher ou do homem. É separar tudo. O que tem ali, né? É, isso mesmo. A dona Natália também mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que internei meu pai, que é bastante idoso, numa clínica geriátrica. Agora estou desconfiada que ele está sendo maltratado por um enfermeiro. Reclamei com o diretor e ele me disse que preciso apresentar provas concretas dos maus tratos. Tenho o direito de pedir uma investigação? Olha, é. E até eu lhe diria o seguinte, eu faria, eu iniciaria tirando o meu pai dessa clínica. É, é a primeira coisa. É, eu faria. Registrar também junto a um órgão de classe. Eu só não sei assim, porque às vezes o pessoal, desculpe eu dizer isso, mas às vezes confundem. Como eu já tive minha avó e minha mãe numa clínica, infelizmente, em razão da doença, nós temos cuidadores, técnicos de enfermagem e enfermeiro. Cada um tem o seu desenvolvimento. Numa clínica tem que ter o enfermeiro, tem que ter o médico. E também tem os técnicos de enfermagem e os cuidadores. Então tem que verificar isso. O técnico de enfermagem, ele tem o seu registro. O cuidador ainda não, é uma profissão que está se buscando o seu registro. Então ir ao órgão de classe, caminhar o e-mail, isso é importantíssimo. Até para verificar o que está ocorrendo. Por quê? Porque é idoso, existe o estatuto do idoso e comete crime quem agride, lesão e etc. E a agressão também não é só dar um tapa. Não, 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 não é só dar um tapa não. Não, é importantíssimo o próprio atendimento com o idoso. Aliás, a próxima pergunta que eu estava lendo aqui, é de uma pessoa anônima que mora na cidade de Alvorada, aqui bem pertinho. E ela diz o seguinte, Meu marido, embora ameace, jamais me agrediu fisicamente. Mesmo assim, pratica agressão sexual e psicológica contra mim. Gostaria de saber se posso entrar com uma queixa baseada na Lei Maria da Penha. Ela quer saber o que ela faz, doutora. Sim, sim, pode sim. Até o artigo, a gente até sabe de cor, o artigo 7º da Lei Maria da Penha, é o que dá as condições de prestar violência doméstica. Ela pode ser sexual, patrimonial, moral. Todas elas, assim, é algo que a Lei Maria da Penha, ela protege muito a mulher em relação a isso. Acho que isso é importante, ela denunciar, sim. Ela vai, não se preocupe em relação a registrar, porque a Lei Maria da Penha tem uma força muito grande. Ela está sofrendo, inclusive, ela referiu, né, de... Sim, agressão sexual e psicológica. Porque se a agressão sexual e psicológica, ela tem uma amplitude, assim, imensa. Ela pode se registrar de acordo com a Lei Maria da Penha. E faça isso. Desculpe, mas eu não entendi o recado aqui no meu ponto, mas posso fazer mais uma pergunta ainda, né, o senhor? A dona Paula, que mora aqui em Porto Alegre, disse que vivo com o meu marido faz nove anos. Vivo com o meu marido faz nove anos. Agora ele está insistindo para que a gente transforme o nosso relacionamento em união estável. Posso saber que direitos terei caso aceite o que ele quer? Como é que é o nome do companheiro dela? Ele não diz aí. Ela é a dona Paula. Então, parabéns, seu companheiro, dona Paula. Regularizar a situação, para que depois não aconteça, que venha, se de repente, souber a união, um de vocês dois, é óbvio que a gente vai falecer, mas porque se busca os direitos. É muito importante, porque depois, assim, registram a união estável, tem o início de quando é que parte. E quais são os seus benefícios? Se vocês, na união estável, no companheirismo, vocês adquiriram bens, não precisa estar depois fazendo prova, produzindo provas para quando é que iniciou. Porque a maior briga sempre é quando iniciou. Quando iniciou. Quando iniciou. Quando iniciou. podem dizer qual é o tipo de regime. E também, se de repente, um dos dois venha a falecer, depois tem que, perante aos órgãos previdenciários, provar que tinha união e etc, etc. Eu acho que, assim, ó, parabéns. É regularizar a situação de vocês. Acho muito importante isso. Para que não venha depois ficar discutindo judicialmente durante anos e anos para postular cada um o seu direito. Acho muito bom. Vou lhe fazer a última pergunta do programa e vou lhe pedir que a senhora seja um... Breve. Breve. Tá, senhora. Tá bom. O Ronaldo Mário Santa Maria. Minha ex-mulher é responsável por levar e buscar nosso filho na escola. Ele tem oito anos. Na semana passada, ela não apareceu na hora da saída e a direção da escola, que não conseguiu contato com ela, acabou me ligando e acabei buscando o menino que dormiu na minha casa. Ela não gostou e reclamou na escola. E o Ronaldo quer saber se a esposa dele está certa. E aí a ex-mulher dele. Ela está completamente errada. Errada. Existe poder familiar. Não significa que a guarda com a mãe... Objetivo. A guarda com a mãe o pai também não tem. O poder familiar os dois têm os mesmos direitos. E a escola fez muito bem. Não localizaram a mãe, a mãe não foi cumprir, então chamaram o pai. É assim que se faz. Está certo. Viu? Quando eu digo que o direito de família é extremamente importante, as pessoas nem sempre sabem tudo o que a gente pode saber ou todos os meandros que o direito de família tem. Doutora Solange, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado pelo vinho. Merecido. Eu vou lembrar muito da senhora quando estiver tomando. Lembrando a vocês que agora vocês vão ficar com o programa sobre economia. E amanhã eu estarei de volta aqui às seis e meia. E comigo estará o doutor Dirceu Vendramini, porque nós vamos tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. Tchau. 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 Tchau.